Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Não sei se esse vídeo tá saindo na segunda ou na terça, o que importa é, eu esqueci que era domingo, domingo, eu não gravei arena, mas é o que vamos fazer nesse vídeo aqui e olha só, estamos na divisão 2, o último episódio foi legal, foi a primeira vez que eu joguei arena no capítulo 3, assisti lá, ficou da hora, tomara que o jogo seja bonzinho hoje e dê tudo certo de novo, duvido, porque não é assim que funciona as coisas, né? E olha só o que tá na loja, mano, super combinaria eu comprar essas skins aqui pra jogar arena, mas não, não, prefiro jogar com a menina de anime, Natalina, e dessa vez eu vou tentar não tirar a minha camisa igual no último vídeo, vamos jogar logo, mas já deixa o seu gostei, senão, sei lá, essa lhama vai ser atropelada, ó, exatamente, ó, ela vai ficar assim, morta, dá o seu gostei, por favor. Se inscreve no canal, a gente tá perto de 600 mil inscritos e code Derikito, tá bom? Y e Derikito, se você for comprar menina de anime, o passe, qualquer coisa que tá na loja, me ajuda mesmo, ou mesmo se você não for comprar nada, não tem problema, e mano, vamos lá, eu te amo, amor, você é link! Eu acho que aqui não vai fazer muita diferença eu estar gravando num horário muito tarde, porque, né, arena, divisão, blá, 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 mas estar jogando nesse horário me dá um pouco de medo e já tem uma lhama ali, por favor, ninguém rouba minha lhama. Hum, tá, ai, ó, tá, tá bom, peraí, não valeu também, não valeu. Hum, belo drop, não tem absolutamente nada aqui, calma aí, não tem nada perdido ainda, eu tenho uma granada péssima, dá pra consertar as coisas ainda, boa. Chudinho? Hum, não. Tá, eu vou achar chudinho, me arrepender, mas não tem problema, já vamos, né, garantir aqui. Fala, cremosinho. Cremosinho nunca dá um negócio que presta, né, incrível. Aham, isso é bom. Ninguém nunca vem aqui nessa casa, né, pelo menos eu sempre encontro o baú aqui e, claro, que eu achei o chudinho. Fala aí, amigo, tudo... Ah, ok, eu não lembrava que fazia isso. Mas isso é bom, agora eu tô rapidão, calma, calma, calma. Ok. Isso, nossa, o cara dele. Roubei. Calma. Tchau. Nossa, deu nem graça, hein, velho. Peguei as duas kills, ó, deixa eu varrer um pouco aqui, ó. Limpo um pouco a neve aqui. É um bom, muito bom. Vamos ver se, olha, outra dessa. Vamos ver se eu consigo fazer igual o episódio passado, que eu joguei uma partida só. Eu joguei uma partida só, acho que sim. Ó, não tem como. Cruzamento cremoso é o melhor lugar. Quer dizer... Melhor lugar puxado, também falar, né, mas com certeza é um dos melhores lugares. Eliminas. Sonzeira, hein? Que isso? Meu Deus, são... Ô, 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 isso é bom. Isso é muito bom. Obrigado, estou feliz. Meu luxo tá bem, bem bom. Hum, tem gente ali e... Tem outro pássaro voando ali. Calma. Ai, o cara usou um jump. Eita, mó sonzeira da hora que tava ali, eu não tô vendo. Ah, o cara ali. Uau, 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 uau. Ai. Calma, deixa eu tomar o shieldão. Não vamos, né? Você vai vir aqui ou você vai atrás do outro amigo lá? Vai atrás... Ô. Nossa, eu tenho um jump também, mas... Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou usar. Vamos lá, vai. Olha, ele tá usando shield. O problema é que... Nossa, isso foi uma ideia. Ok. Quase eu me matei de queda. Calma. Você é burro. Pô, amigão. Olha, ele também tinha uma shotgun boa. Agora eu tenho a coroa. Valeu. Ele tem nome de gente estranha. E, ó, deixou só, né, ser um pouco tóxico aqui. Obrigado. Esse emote é muito legal. Eu nunca fiz um vídeo com ele. Não sei por quê. Os caras deixaram um shieldão. Tem uma SMG melhor. E aqui tem gloop, né? Por favor, fala que sim. Sim, tem. Que bom. O quê? É Natal mesmo, hein? Tô achando várias coisinhas. Tô com sorte. Essa skin, né, ela deve dar sorte. Ela é muito princesa. Não dá. Tem um cara ali. Mano. Hum, o cara... Opa. Tá. Homem tá ali. Uh! Oh! Será que ele é bom? Algo me diz que ele é bom. Mas não tem problema. Eu vou surpreender ele. Calma. Ai, 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 ai. Ó, ele rushando. Hum, sobe. O quê? Como que isso é possível? Mano, isso não faz nem sentido. Certo. Não era pra isso ter rolado. Não era. Agora o cara vai destruir tudo. Eu vou morrer de queda porque eu tô com 30 de vida. O cara simplesmente me deu muito dano, mano. Não. Tá. Ah, isso não vai dar certo, mano. Deixa eu... Mano, eu vou ter que meter o louco. Tá. Não deu certo. Não deu certo. Ah, Storm. Eu morri pra Storm. Tá ligado? Não... Ai, que saco, velho. É mu... Ai, ai, ai. O cara ali é bom com a shotgun, hein? Nossa. Tá, ó. Resol... Ô. Nossa, mas toda hora eu tô pegando essa parada roxa. Roxa? Cara, tá meio estranho isso aqui. Ninguém, ninguém. Veio em Minas. Espera que tem uma pessoa aqui, sim. Uh! Mano, como que ele me ouviu? Cai. Aí eu subo. Isso. Pô. Aí eu joguei mais ou menos. Ah, ele tem slab... Ele tem quatro slabbers. Então... Calma. Eu tirei o shieldinho. Sei lá se eu fiz certo. Uau, uau, uau. Fiz muito certo. Esse cara era minha caçada e ele caiu nas cavernas. Mano, eu tô falando. Aquela caverna é um bom drop. Eu só preciso ter coragem pra ir lá. Lá é muito escuro, sabe? Eu fico com medo mesmo. Vocês estão percebendo alguma diferença nos gráficos do meu jogo? Eu... Não sei. Eu ativei uma parada lá. O DLSS... Ou... Alguma coisa. É que eu sou muito ruim em perceber essas mudanças, tá ligado? Tipo, eu tenho que comparar as duas imagens lado a lado. Senão... Ó, o desempenho... Não sei. Na real. Sei lá. Vou pegar outra caçada. Nome normal, por favor. Anônimo. Na verdade, é que eu acho que eu prefiro pegar anônimos do que o cara... Sabe? O Enzão. Sabe o Enzão? O W7M-C9 Enzão? Esse aí é problemático pegar. Na verdade, nem sempre, né? É um problema. Mas os que eu tenho mais medo é aqueles que você não consegue ler o nome, né? Porque é umas letras japonesas e você não sabe se é um russo que vai... Né? Eu literal tenho medo de estar enfrentando, tipo, o Vladimir Putin, sabe? Tem um táxi voando. Calma, calma, táxi! Ah, mano, tá todo mundo fugindo. Olha, olha, eu não consigo pegar. Tá, eu peguei uns carrinhos aqui. Essa camuflagem ficou da hora, hein? E eu não sei dirigir isso. Ó. Ok. Ó, opa! Tio! Nossa. Ow. Não, 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 não. Pera. Isso. Esse cara não parece ser muito bom, não. Ele só... Ele vazou. Ele conseguiu... Por favor, explode! Eu não acredito que... Mano, eu tenho isso aqui, ó. Pera. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Para. Para. Sai, 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 sai! Uau. Drip demais. Shotgun boa. Isso aqui... Tá. Ele tem um negócio do Homem-Aranha, só que... Mano, não tem como eu tirar nada. Nada, nada, nada. Quer dizer, eu acho que eu posso tirar o shieldão, mas... Eu vou tirar o shieldão. Meu Deus. E como assim eu só estou com duas kills, sendo que tem só mais 10 pessoas vivas. Ah, pera. Temos que resolver isso. Não acer... Olha só. Eu ia procurar uma galera para ruxar, né? Mas tá... Ali, ó. Isso. Ok. Calma, eu posso tentar. Pera. Vai, vai, vai. Olha lá. Ok. Eu errei, porque eu sou muito ruim. Vou tentar literal uma bala. Eu não. Que? Mano! Que cara... Sério. Valeu. Muito obrigado. Ai, 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 hein? Ele gastou muito meu material. Mas tá. Pera, será que a gente pode dar uma andada aqui ou vai ser difícil? Tá bom. Tudo certo. E não, eu não assisti o filme ainda. Eu sei. Que vergonha. Vamos usar o slide para as pessoas não ficarem loucas que eu não uso nunca, né? Eu também sei disso. Olha onde... Oita, que isso? Essa árvore tava azul o tempo todo ou só... Não sei. Não sei, mas ela ficou bonita azul. Eu ia falar que... Olha onde fechou, velho. Bem em cima da montanha. Isso aqui é muito bom pra gente. Calma. Eu tô... Eu tô... Ai, eu fiquei preso. Calma. Você tá... Eu não acredito que... Mano, olha o azar. Era muito pra eu sair vivo disso. Muito, muito, muito. Ia ser minha última partida. Eu vou jogar mais uma. Essa é minha saideira. Não importa. Se eu morrer no primeiro segundo de jogo... É isso. Pera aí. Eu já tô morto. Com certeza. Conserte uma shotgun ali. Por favor, fala que não. Tem sim. Sou ridículo. Belo símbolo, mano. Você é jovem. Eu sei que você é jovem. Tenta perdoar. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo todo dia. E se você for comprar algo que tá aqui na loja... Code Derikito. Y e Derikito. Se você usa, eu te amo. Usa aí mesmo se você não for comprar nada. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Arroba Derik e os dois. Tchau. Valeu. Até amanhã. É nóis. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto